Oi pessoal, estou aqui no sítio Camaratuba com o Silvânio. Tudo bem, Silvânio? Tudo bom. Viemos aqui para verificar como está a roça. Vou mostrar aqui para vocês como está. Peço que deixe um joinha nesse vídeo. Se inscreva no canal, se não for inscrito. E esse capim, quem foi que plantou? Eu, Ana. Está bonito, não está? Está bonito, bem verdinho. Você vai vender, é? É para vender? Eu vou fazer pasta aqui e deixar aí depois comprar um... Arruma um boi e bota dentro. Para os boi que está dentro, né? Então vamos olhar aqui. Olha só como está verdinho. Aí lá na frente eu estou percebendo que tem... Ô Silvânio, o que há aqui lá na frente, hein? Uma caieira de carvão. Uma caieira de carvão. Eu vou lá olhar como é. Só estou vendo a fumaça cobrindo. Mas o capim nunca mais tinha vindo aqui. Está bonito, não está, né? Está muito bonito. É um verde diferente desse outro verde, né? É, Filho. Que coisa linda. Vai arrancar o capim, é, Silvânio? Vai no mato. De mão, Silvânio, vai arrancar o mato. Rapaz, tem força, viu? Está melhor da coluna, né, Silvânio? Graças a Deus. Aí esse capim, deixa aí, ele cresce mais do que isso. Cresce sim. Ô, Ana. Pode depender do capim. Coisa linda, tá, Renana? Está bem verdinho. Ô, Silvânio. Ana, vou plantar. Olha só, que capim bonito. Eu não sei se vocês lembram, quando a gente veio aqui pegar feijão na roça. Aí depois do feijão aí, agora tem só capim. Aqui é a divisa. Aí do outro lado já é de outra pessoa a roça. Aí agora eu quero ir ali para olhar o que é aquele fumaça irá ali, Silvânio. Você acha, quem foi que fez isso aí? São muitos as casões. É. Antes era milho e feijão aqui, né? É. Agora é só capim. E por que não planta palmas, Silvânio? É uma caíra, hein? E é grande aqui. Olha só, minha gente. Aqui é uma caíra. Onde eles fazem carvão. E tem que ter esse plástico aí, para proteger da chuva. Acho que é, né, mãe? É. Coloca o que embaixo? É lenha para fazer o carvão. E sobe um cheirinho bom, né? Cheiro de queimado. Olha aqui a caíra. Aqui eles fazem carvão. Aqui é o sítio Tapicuru. Depois dessa serra tem a Lagoa Nova. Subindo lá para frente. Fica a vila de Ateca lá em cima. Tá feliz com sua roça? Tô, viu, Ana? Tá bonito. Nunca mais tinha vindo aqui. Capim tá muito bonito. Comprar um lebre para comer seu capim. Então, uns 10 lebre comer esse capim aqui, viu? Olha só que lugar bonito, né? Dá para criar uns 10 lebre para comer esse capim aqui. Olha só que lugar bonito. Olha só que lugar bonito. Deixa não, enganchou, foi? Ó pessoal, esse barreiro aqui, ele fica no sítio Camaratuba, Salá, Pernambuco A casa da mãe de Silvânio fica ali, aquela amarela Aí, os pais de Silvânio, há 20 anos atrás, e toda a população aqui do sítio Camaratuba Eu pegava água aqui, então esse barreiro era daqui que saía água para todo mundo Do sítio Camaratuba, então esse barreiro foi muito importante para a comunidade aqui Até hoje é importante, né Silvânio? É Você foi criado bebendo água de barreiro Água de barreiro, é E essa água é mineral? É boa, né? É boa? Não, Saluga não é Aí hoje a água vem de onde? A água vem lá da... Tá fundu, né? Lá de cima daquela serra, né? É lá agora É uma água melhor, né? A água lá é mineral Mas há 20 anos todo mundo pegava água aqui nesse barreiro Não tinha água, né? Bebia desse barreiro aqui Ainda hoje ele tá aí, né? É fundo, Silvânio Você quer experimentar na água? Dá para me tomar um banho aí dentro? Mas tá tão estranho, tá? Você quer tomar um banho? Quero, pode Pode sim Tá meio estranho a água, Silvânio, deixa eu ver A água é que tem um barro, Silvânio, aqui dentro Acho que não é uma boa ideia, não De quem é esse boi? É de palha, né? Eu sei que ele pinta duas aí E ali tem um negócio Ninguém sabe se é um urubu ou um pinto O que é aquilo, Silvânio? Não sei lá, Silvânio, o que é? Será que é um pinto ou um urubu? Tá tão fofo Tá meio desconfiado, não tá? Coitado Tá doente Levar o coitado pra casa, né? É da sua mãe, ele Tá machucado? Foi um bicho, Ana, que tentou Tá preto de pichilinga Eita, vai encher você de pichilinga, Silvânio Vai lavar a sua mão, vai Silvânio, você vai se encher de pichilinga, rapaz Cadê o coitado do pinto? O que foi isso? Foi um bicho, foi? Foi um bicho que tu pegou ele, não foi? Foi Ele tá doente, lave sua mão, Silvânio Vou levar ele pra casa Deixa ele morrer, não? E a pichilinga? Bota ver Arrancar o oi dele, Ana Então foi algum bicho do mato, né? Foi Eita, coitado, tá até cego Eu levo ele pra casa Bora levar o pinto Você vai levar, você vai se encher de pichilinga Que situação desse coitado, meu Deus Consegue dirigir a moto com um pinto? Você vai te pegar? Vai Levar pra cuidar, né? Levar pra cuidar dele Bora, eu levo De pichilinga Tem que tomar um banhacinho pra chegar em casa Não, mas tá só na mão Não, eu não tô bem pra cá, não, ainda A não ser que pegue uma bolsa ali, Silvânio Ali tem uma bolsa, ó Pra colocar o pinto, tá ali Eu tô de encostar já Eu não vou deixar ele colocar daqui, não Eu vou errar É, bota uma bolsinha que eu levo ele E você dirija a moto Misericórdia com tanta pichilinga Ela tá nos meus braços Tem que colocar alguma coisa nesse coitado, né? Pra que ele morra Tá de botar esse vídeo espinho também ou não? Vou Comprei a vinha Sim Esse é do chão, aquela bichona ali Cuidado, não bate no sonho dele Mas você acha que esse pinto vai ficar vivo? Vai, misericórdia, pra mim é o pichilinga Vai, vive seu bichinho E não mata não, né, essa bicha? Mata Mata na hora, mas depois mata Tome um banho, Silvânio, que sabe, pichilinga É, gravar o bichinho É bom dar uma comidinha ao pinto Tá filmando, né, né? É A saracha foi um bicho que pegou ele, Dona Juventus? Eu acho que foi Deve ter sido a raposa, né, Silvânio, que pegou Diga, né, porque é um óleo que não sai não com a ave, filho É lá com sabão Ele não quer comer, não Ele não vê, não Acho que o bichinho tá é cego Tá cego o pinto Vamos lá Vamos, rapaz Tem que esconder ele dos outros Que é aquela outra galinha Queria pegar o pinto Vai guardar onde ele? Vai guardar onde ele? Vai guardar onde ele? Olha, ele quer não correr, né? Coitado Ele quer e não consegue Ele vai comer Pegou, né? Tá pegando, né? Tá pegando, né? Tá pegando Olha, você pega Olha, tá tentando Ele não consegue Não Ele tá beliscando Mas não consegue, não Muito obrigada A todos vocês inscritos no canal Que assistem os vídeos Que Deus abençoe cada um de vocês E fiquem todos com Deus E em Coríntios 15, 19 Diz Se é somente para esta vida Que temos esperança em Cristo Dentre todos os homens Somos os mais dignos de compaixão E em Coríntios 15, 19 E em Coríntios 15, 19 Chega nem E em Coríntios 15, 20 Eba Benny Eba Eba